Escorpião Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. É inútil você tentar convencer aqueles que são teimosos como você. Desista de suas ideias fixas. Quer experimentar as coisas boas da vida, mas cuidado com os excessos na alimentação. Você não saberá ver muito bem onde está o limite. Você realmente vai precisar de uma pausa na sua rotina. Lembre-se que o cansaço que você sente é natural. Seu bem-estar mental está melhorando e você está feliz com os esforços que fez. Basta reduzir o açúcar e tudo estará em ordem. É hora de suavizar um desentendimento. Você será capaz de encontrar as palavras certas, sem distorcer nada. Seu corpo não está recebendo vitaminas ou minerais suficientes. Não é nada sério, mas você tem que consertar. Humor Não se esgote tentando convencer os outros a todo custo. Haja livremente sem esperar pela aprovação geral. Um erro que você cometeu será destacado. Liberte-se disso. Resista a tentação de falar cedo demais. Existem outras maneiras de fazer isso. Leve o seu tempo. Amor Não se economize com sentimentos negativos. Converse sobre isso com seu parceiro. Seja qual for a sua situação, você precisa exteriorizar tudo para recomeçar com o pé direito. Você entenderá melhor a maneira como seu parceiro pensa. Portanto, não se limite a seus pontos de vista. A flexibilidade será sua aliada, pois você está imerso em um processo que requer tempo. Seu raciocínio rápido permitirá que você evite cometer erros. Haverá tentações doentias ao seu redor. Não as subestime. Concentre-se em suas reais necessidades emocionais. Dinheiro Você terá muito o que fazer na área de finanças em relação aos contatos. Será útil fazer pactos. Embora você tenha muito a fazer, corre o risco de se sentir compelido a dar ainda mais. Tente manter alguma perspectiva. Você se sentirá sobrecarregado com coisas para fazer, mas não terá vontade de delegar. Seu julgamento será correto. Trabalho Você terá que se esforçar para ser cordial ao se apresentar. O fato de não haver motivo para isso fará com que o esforço tenha que ser enorme. Você achará difícil seguir em frente. Não se lance em novos territórios hoje. Você terá um longo caminho a percorrer para concordar totalmente com seus colegas em uma tarefa em andamento. Tenha um bom dia escorpião. Até amanhã.